Uma reunião hoje aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, discutiu as duas medidas provisórias que corrigem distorções em benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego e pensão por morte. Para o ministro da Previdência, Carlos Gabas, o governo federal pode acatar algumas alterações que aperfeiçoem as medidas provisórias. Não há nada definido ainda, não tem nada fechado. Todos os temas estão em debate, todos os temas são passíveis de modificação, de aperfeiçoamento. Nós estamos ouvindo os líderes, o relator das medidas, o presidente da comissão especial, da comissão mista, que vai encaminhar a votação, a admissibilidade das MPs para que ela seja remetida ao plenário. Então, até lá, tudo é possível, nós não temos nada fechado. O relatório das medidas provisórias deve ser apresentado nesta semana na comissão especial do Congresso, que discute o tema.